Equipes da CPRH e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, em conjunto com equipes da Capitania dos Portos do Ibama, estiveram hoje em algumas praias do litoral sul do Estado de Pernambuco, realizando uma vistoria na sua faixa de areia. E identificamos a presença de manchas de óleo nas praias de Coupe, Muro Alto e Itamandaré, na praia de Coupe em maior extensão. Então, depois das análises técnicas feitas nos locais, foi possível identificar que as características do material são as mesmas do petróleo que chegou aqui ao nosso litoral nordestino e à parte do sudeste e chegou na praia em virtude de ventos acima de 20 nós que estão atingindo o nosso litoral e também por conta da maré de Sigínia. Esse evento fez com que a maré tivesse revirado o fundo do mar, os sedimentos, e com isso as partículas acabaram chegando à coluna d'água e, consequentemente, até a faixa de areia. A CPRH e a SEMAS estão orientando os municípios do litoral pernambucano a, caso encontrar esse material, são pequenas partículas, que seja recolhida, armazenada em local adequado e destinado ou enviado para um aterro industrial licenciado ou para centrais de reciclagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL